DRIVERS, STEP YOUR ENGINE! Oi, galera! Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. E com o Marcos em Nova York. Tchoca, Marcos! Oi, baby! Papai, olha, esse carrinho é o do Mustang Truck. Oh, meu Deus! Aqui é o Monster Truck. A gente tá aqui em Nova York, na cidade de Albany, porque a gente veio pra um evento da Hot Wheels Monster Truck, que se chama Hot Wheels Monster Truck Live. É isso mesmo que vocês ouviram. A gente vai ver ao vivo os Hot Wheels Monster Trucks. Pra quem não sabe, Hot Wheels Monster Trucks são aqueles caminhões de rodas gigantes, como esse aqui que tá na minha mão, só que de verdade. Imagina esse carrinho, só que tamanho real, gigante. É isso que a gente tá indo assistir agora. Então não sai daí que o vídeo de hoje vai ser épico. Já chega dando like e vamos embora. Chegamos no lugar do evento, vai ser aqui, Times Union Center. Ainda não tem ninguém porque a gente chegou muito cedo. Eita, aqui não tem ninguém ainda, Marcos. Será que tá aberto? Tá aberto. Uou! Muito grande. Que isso, é água? Olha que legal. Essas daqui são as nossas entradas, ó. Eita, a gente chegou cedo mesmo. É meio-dia e meio. Monster Trucks Live, meio-dia e meio. A gente chegou aqui dez horas quase. Eita, nós. Marcos, olha isso. Olha o tamanho dele. É muito grande, galera. A gente tá no meio da arena. A gente conseguiu acesso à arena principal, que é onde vai ser o evento. Como a gente chegou cedo, eles deram dez minutos pra gente conhecer a área, porque depois a gente vai ter que subir lá pra cima, ó. Que é onde as pessoas ficam sentadas. Olha que grande a arena. Por enquanto não chegou ninguém. Uou, olha esse. De caveira. Uou! Isso daqui chama Crash Zone. Falaram pra gente, ó. Welcome to the Crash Zone. Que é como se fosse a zona de impacto. E é aqui onde tudo vai acontecer. Ó, os carros já estão preparados aqui. Nossa, será que eles vão pular por cima? Eu acho que sim, hein? Uou! Olha esse, Marcos! Esse a gente tem. Deixa eu ver o que você trouxe. Coloca do lado aqui, ó. Vamos ver a diferença. Deixa eu ver. É, um pouco diferente o tamanho. Uou! Colocaram um monte de brinquedo aqui. Olha quanto Monster Truck! Tem dos grandes também, ó. Esse é o do tubarão. Esse eu acho que é assim, ó. Você coloca aqui na rampa e tem que apertar, ó. Fica olhando. Hum! Nossa! De primeira! Ui! Quase! De novo. Vou tentar. Vou tentar com esse. Policial, ô policial! Eu quero tentar com... Toma ali! Muito profissional. Deixa eu ver o policial se eu consigo. 3, 2, 1... Nossa! A gente tá muito profissional, Marcos. Ui! Quero o policial de novo. Gostei muito dele. Toma ali! Nossa! Pra que isso? Esse aí que é! Eita! Ele tá falando! Eu acho que ele falou que as portas estão abrindo. Então é melhor a gente subir. Nossa! Olha que legal aqui! Prepararam uma mini pista, ó. Pra fazer a simulação. Eita! É controle remoto? Nossa! Controle remoto! Prepara tudo! E... Nossa! Galera, o que vai ter hoje aqui é tipo um campeonato. E como todo campeonato, vai ter um vencedor. E olha o troféu que reservaram pro campeão. Olha que troféu style! Muito grande! E de todos os carros que tem aqui na arena, aqueles quatro que tem ali, e esses dois, falaram pra gente que esse carro aqui é o que mais ganhou campeonatos até hoje. Ele tem o número 68. E o piloto dele tá ali, ó. O piloto dele tá ali fazendo autógrafo e tirando foto. Vamos lá tirar uma foto com o piloto profissional? Sim! Ele tá ali, ó. A gente tem que pegar fila. A gente tem que tirar uma foto, vai! Com o troféu do grande campeão. Antes que o grande campeão ganhe, né? A gente não vai ver mais esse troféu. 3, 2, 1... Já! 1, 2, 3, 4... Tive uma ideia. Vamos fazer uma mágica? Fica aí parada, não se mexe, hein? Salabim, salabios! Apareça o Hot Wheels! O que é isso? Uma bandeira! Deixa eu ver? Deixa eu ver! Nossa! Um autógrafo do piloto profissional! Galera, o legal desses caminhões da Monster Trucks, desses de roda gigante, é que eles foram feitos com base na carcaça dos clássicos carrinhos da Hot Wheels. E pra quem não sabe, a Hot Wheels completou 50 anos de história. É isso mesmo que você ouviu, 50 anos. O evento vai começar daqui a pouco. Entrou um monte de gente agora pra tirar foto com os pilotos, pegar autógrafo, brincar. Tá cheio de Hot Wheels também pras crianças brincarem. E daqui a pouco a gente vai subir lá pra Arquibancada, que é o lugar onde vai estar rolando o evento. Não, não onde vai estar rolando o evento. A gente vai sentar pra assistir o evento, que vai ser aqui. E outra coisa muito legal desses caminhões é que eles tem design exclusivo pra poder aguentar tanta potência, né? Pra fazer tanta acrobacia como eles fazem. Olha que legal por baixo! Vai começar a competição. Eles já estão anunciando ali os pilotos, já tá tudo preparado. Legal, acho que eles vão passar a maçã desses carros que estão aqui. E aquela ali é a linha onde eles vão começar, que eu entendi. Os carros já estão todos preparados lá atrás. Aqueles que a gente viu antes. Vou sair de Whelos! TIP! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E além dessas rodas cromadas, ó, tem essas três rodinhas que é pra arrastar pelo chão, muito legal. Você vai abrir a mala? Eita, eita, abriu tudo. Eita, abriu tudo. Eita, abriu tudo. E agora que eu vou colocar? O que você vai guardar? O fone. Ah, esse fone eu não mostrei também, ó. Esse fone é lá do evento. Isso é pra evitar o barulho, né? Então, agora dá pra guardar tudo isso, Marcos, que tá aqui dentro, e guardar sua roupa, e agora vai viajar, tchau. Eu espero que você tenha gostar do vídeo, eu espero que você tenha gostar do vídeo do vídeo de hoje, se gostou, lembra de deixar o like e compartilhar o vídeo no botão que tem aqui embaixo. Quero agradecer a Mattel também pelo convite, por ter me trazido aqui em Nova York pra ver o evento do Monster Trucks, muito obrigado. Esse evento da Hot Wheels Monster Trucks não tem no Brasil ainda, só tem aqui nos Estados Unidos e na Europa, mas quem sabe, em breve, não começa a ter no Brasil. E falando em evento da Hot Wheels, vai ter um evento da Hot Wheels também no Beto Carreiro, no comecinho de dezembro. Talvez eu esteja por lá. Fica a dica. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui!